Também. Tô voltando agora pra conversar com o Vladimir, eu quero saber o que aconteceu com o Maguila. Pois é, ele foi internado, está internado na Santa Casa de Misericórdia aqui em São Paulo e com um quadro de desidratação e também com dificuldade pra engolir. Sério? Em 2010, ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer. E agora também ele está sofrendo, eu na verdade desconhecia essa patologia que se chama demência pugilística. Que acomete um trauma no cérebro de profissionais que lutam boxe. Eu já tinha ouvido falar disso. Engraçado, né? Então ele apresentou aí esse quadro. Inclusive o Muhammad Ali desenvolveu Parkinson até por conta disso, por conta das pancadas que ele levou na cabeça. A gente sabe da demência, mas não que fosse desenvolvida por conta da prática de um esporte. E aí estão falando da mulher dele, a Iranid, que ela não quer falar sobre o estado de saúde do Maguila. Ela não quer divulgar? Na verdade, é o seguinte, não que ela não queira divulgar. Ela não quer falar nesse momento sobre o estado de saúde do Maguila. Até porque ela o está acompanhando, ela tem feito lá todo o acompanhamento no quarto. Ele está na enfermaria, né? Ele não está na UTI. Os médicos emitiram sim um boletim médico, diferentemente do que foi divulgado por aí. E o boletim diz o seguinte, o paciente José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, está internado no leito de enfermaria em estado estável e segue sob cuidados médicos, mas ainda não há previsão de alta. Não é que a Iranid não queira falar, não é que ela não queira conceder entrevista. É que nesse momento ela está reservada e ela mandou um recado para os fãs e para todo o público através do Facebook. É um direito deles, né? É um direito deles, vamos combinar. Tem até aqui a mensagem que ela deixou, que diz o seguinte, olá amigos do Face, precisamos de oração para o Maguila. Ele está internado, recebendo alimentação por sonda, falaram inclusive que ele estava respirando com a ajuda de... Não, isso é tudo mentira, ele só está sendo alimentado por sonda e o estado dele é delicado. E ela falou, por favor, quem sempre torceu por ele, agora ore. Torça para que ele recupere e ore também para que o Maguila possa melhorar. Torça para que ele recupere. Falou aí a advogada que é casada com o Sergipano de 55 anos, que está internado na Santa Casa aqui em São Paulo. Ele esteve há pouco tempo aqui no Mulheres? Esteve. Ele concedeu uma entrevista, participou da sabatina aqui com a Cátia Fonseca e ele parecia bem, apesar de ter uma certa dificuldade para falar. A gente percebia isso, né? E já emagreceu bastante, né? E aí agora por conta dessa dificuldade de engolir e também por conta dessa desidratação, por conta de não comer, né? E também por conta dessa demência pugilística, ele foi internado. O estado dele, por enquanto, é estável, ele está magro, abatido, mas por enquanto não há previsão de alta. A gente deseja aí melhoras o quanto antes. Com certeza. Nossas orações são para ele também. Agora, me fala uma coisa. Tem que ir procurando aí aquela história do Caio Castro, que ele falou que é ator, não precisa estudar, não precisa ler. Continua repercutindo? Continua repercutindo. A Laura Cardoso, que dispensa apresentações... Maravilhosa. Ela, eu conceder uma entrevista para a TV Cultura, onde ela diz o seguinte, abre aspas, acho que nessa pressa de querer ser ator, de aparecer no vídeo, ter um carro, o sofá branco, o ator esquece... O sofá branco é ótimo. O ator esquece que tem a obrigação de ser culto, de ir à escola e de estudar a vida inteira. E a lição de casa, que todo mundo deve fazer o centro. Não foi uma alfinetada em Caio Castro, mas a carapuça lhe serve, até porque ele disse que... Ele comentou, ele falou, olha, eu falei que eu não gosto e não vou ao teatro, que não gosto de ler e não leio nada. Mas, pelo contrário, eu até leio. Volto a dizer que não é meu passatempo favorito. Não é que eu não goste, eu só não gosto muito. Só um pouquinho. Ele falou, acho que houve uma tempestade em copo d'água. E aí ele pegou e falou assim, olha, os jornalistas acabam distorcendo tudo, colocam no formato que rende notícia, clique, publicidade. Ele falou assim, olha, eu sou sincero, se eu sou um formador de opinião, eu levanto a bandeira. E aí você for verdadeira acima de qualquer situação. Se você não gosta, seja você e diga que não gosta. Acho que a pessoa tem que ser forte o suficiente e bater no peito e dizer, a minha opinião é essa. Eu penso dessa forma, assim que minha vida é. Então eu vou bater no peito e falar que eu acho que erraram colocando o Caio Castro no troféu imprensa como melhor ator. Ele ganhou? Concorreu. Ah, concorreu, era um dos indicados. É, eu acho que ele foi muito feliz nessa colocação dele. Mas a Laura Cardoso podia ser que não estivesse pensando nele nessa hora em que ela falou isso, mas que serviu pra ele direitinho, serviu, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, a pessoa tem direito de não gostar de ler, de não gostar disso, de não gostar daquilo. O que ele não pode fazer é usar isso como uma verdade absoluta, pra ser ator não precisa disso. Como não precisa? Pra qualquer profissão você precisa especializar. Pode não gostar de ler, pode não ser o passatempo favorito, mas é uma ferramenta de trabalho pra aquilo que ele desenvolve. Lógico, lógico. Aí que tá, ele não gostar de ler é um direito dele, mas é ponto negativo pra ele. Já que se ele gostasse, se ele fosse atrás de se informar, ele poderia ser um ator muito melhor e crescer a cada dia, né? Exatamente. É a possibilidade que ele teria de melhorar. E poderia sim estar lá no troféu imprensa com merecido destaque, mas... É, e com propriedade, né? Você não gostou pelo jeito da indicação, deixa ele quieto. Olha, no quadro Cuidado com a Língua, eu acho que precisamos colocar um aluno famoso. Opa, eu quero, quem é? Porque ele está com muitas dúvidas. Ele ainda não aprendeu a reforma ortográfica. Ah, não, mas essa reforma ortográfica pega muita gente. Ah, pega muita gente, mas ele, ó, olha só. O famoso é o Roberto Justus. Olha só o que ele falou e aí isso vai me dar o direito de contestá-lo. O Amon Lima disse, eu sou apaixonado por esse programa, o Aprendiz Celebridades. Aí o Roberto falou, se você é tão apaixonado por esse programa, eu te mando pra casa e você vai assistir lá. Hum, que afinitada, hein? O Justus falou pra todo mundo, olha, vocês estão loucos. Uma criança de 12 anos faz melhor esse folheto na impressora da casa dela. Aí ele disse, qualquer ignorante do mundo dos negócios sabe o que é um volume de vendas. E aí a Mônica Carvalho falou assim, estamos pensando em usar a nossa imagem como chafariz. Chafariz? Chafariz? O Roberto Justus, na mesma hora, respondeu, você está querendo dizer chamariz, né? Mas dentre essas e outras, ele não poupa. Ele solta a metralhadora e esculhamba com o povo. Ele é durão. Mas agora também serei duro com o Roberto Justus. Porque ele botou um post no Twitter onde diz o seguinte, ele colocou que o programa Aprendiz Celebridades estreia com acento. Roberto Justus estreia, de acordo com a reforma ortográfica, não leva mais acento. Ai, mas olha, aí você está sendo mais duro que ele. Não, estou sendo duro não. Gente. Eu o dimitiria. Está lá aqui, olha. Hoje o Roberto Justus mais estreia com acento. Não tem acento. Cadê o post? Deixa eu ver. A única estreia que tem acento é a estreia do teatro onde tem as cadeiras para você sentar. Alguém corrigiu ele nos comentários? Eu o corrigi e outras pessoas corrigiram também. Você não perdoou? Está lá, olha. Hoje o Roberto Justus mais estreia. Não tem acento mais, segundo a nova reforma ortográfica. Um novo horário. Uma hora mais cedo. Até aí tudo bem. Aí, olha, preste bem atenção, minha senhora. Olha, as 23h15 é o horário que está ali? É. Só que ele escreveu um substantivo. As. Ah, ele colocou sem acento. Não, ele colocou acento. Só que ele colocou o acento errado. Ah, meu Deus. As. Eu não consegui enxergar daqui. É uma carta do baralho, senhor Roberto Justus. É verdade. Porque o as que você quis dizer aí, que é uma crase, que é uma junção. Gente, na próxima, cuidado com a língua, por favor, o professor Elvo Admir Alves. A gente vai ter que gravar um com ele, do lado da lousa. Viu, senhor Roberto Justus? É uma fusão. A crase é uma fusão de duas vogais. Então, o as que você se refere aí, é uma carta no baralho. Você fez a lição de casa, você estudou de rendimento. Olha lá. As. As, então, vai ter truco lá no... Olha, o estréio, eu confesso que por mim, até que passaria, porque essa reforma ortográfica pega muito. Agora, o as está doído. As. O as está doído. É uma carta do baralho. O as está doído mesmo. Meu Deus. É uma preposição, mas um artigo definido, A mais A, que é A. Aprendeu, Roberto Justus? Se não aprendeu, você liga na revista. Agora, será que o Roberto Justus tem alguém que faz o Twitter dele ou é ele que escreve? Bom, se foi o Roberto Justus que escreveu, ele está demitido. Se foi o assessor, também. Demite o assessor. Ele não é bravo? Eu também demite. Então, fala para ele agora ali, naquela... Roberto Justus... Fechadinho ali. Você está demitido. E assista... Sem dó. E assista o Revista da Cidade para aprender no nosso quadro tudo sobre a língua portuguesa. Mas você está contratado. Estou contratado? Você está contratado como professor do nosso próximo Cuidado com a Língua. Tá bom. Você não trouxe só o erro como ele trouxe a explicação do que comeu certo, comeu correto. A classe é a fusão de duas vogais. Adorei. Ah, isso é substantivo. Ah, faça-me um favor. Acho que ele está jogando muito truco nas horas vagas, ele ficou meio impregnado. Pode ficar bravo, eu não ligo. Você errou e está demitido. Tá bom. Pronto. Agora vamos falar. Vamos continuar. Ah, daqui a pouco eu não esqueci, não. Ah, tem bombas, né? Fala para a gente. Tem a história aí do famoso que detonou, mas acabou. Eu diria que pelas palavras dele, ele teria acabado com a carreira de um cantor. O que ele falou, as fãs vão ficar... Não adianta vir aqui na porta da Gazeta me procurar, porque não fui eu que disse, não. Mas será que esse comentário tem força para acabar com a carreira dele? O cantor é bem... É. Ele está com tudo, né? Você estava falando há pouco de dinheiro, de salário. Sabrina Sato, cogitaram de que ela estaria ganhando um milhão de reais. Pode até ser, porque o programa estreou na vice-liderança, marcou média de 10 pontos. A Sabrina foi bem... Eu já contei aqui que ela ainda está com dificuldade com as câmeras, com o ponto, com marcação. Foi legal a estreia. Foi bacana, foi bacana, foi muito bacana. O programa todo foi editado. Ainda para fazer um ao vivo, eu acho que a Sabrina, como ela própria, como ela mesma disse, vai levar um tempinho. Ainda está verdinha. Mas será que Sabrina Sato ganha um milhão para apresentar o programa da Sabrina? É ou não é verdade? 150 mil do bate ficou lá atrás. Tem um vídeo. É de um milhão. É verdade, será? Tem um vídeo. Vamos ver? Vamos. Vamos conferir. Com as palavras de Sabrina. As pessoas especulam que o seu salário está na casa de um milhão de reais. Nossa senhora! É verdade que essa especulação te incomoda? Não. Isso não é verdade, né? Então não me incomoda porque não é verdade. Não me incomoda nem um pouco se fosse verdade, mas não é. Quer dizer que sendo verdade, não incomoda. Incomodaria, incomoda sendo mentira. Sabrina, fala a verdade. Ai, um milhão está bom, hein? Olha, pode não ser um milhão, mas 999, né? Não é um milhão por causa do imposto que ela paga, né? É, tem que reduzir. O desconto do imposto, é isso? Tem que declarar para o leão. É. Mas valeu. Se for um milhão, está bem pago. Você acha que está justo o que ela está fazendo? E com cinco cotas de patrocínio master, até eu queria. É mesmo? Ela já começou com tudo assim? Já começou com cinco cotas. Gente, bom, daqui a pouco você dá mais detalhes dessa história, tá bom? Pode deixar. Agora vem...